E aí pessoal, tudo bom com vocês? Leozinho na área, novamente vídeo do Leoord VR Vídeo do Leo agora, filho, só vamos Só vamos, cadê o episódio? Cala a boca Cala a boca, tô em live pra quem não tá ligado Ó, ó, comecei ao novo Me siga no Instagram, me segue no Instagram Entra no Instagram, ó Vai ter gostosas? Cês tão ligado que vai, mas vem aqui, ó Leozinho React Entrou aqui, ó, ó eu aí, ó E vai dizer que o abelho não é uma delícia Vai dizer que o abelho não é uma delícia Tá lá, né, tá lá Leozinho, cria um negócio pra gente comprar o Ó eu aí, ó Agora é dois, agora é dois Olá meus queridinhos Hoje é dia de improviso Nós vamos brincar de troca, eu não preciso explicar a brincadeira Mas preciso explicar a adição Que a gente colocou Agora não vai ter só a opção de troca Ah, o troca é da hora, mano Não, 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 esse não O troca Se ele falar mais O troca que eles vão brincar É o do... Como é, menino? Do roubar a bicha, tá ligado? Pra quem, no caso, diz o barra-bicha Puta que pariu, tá perdendo um canal maravilhoso Tem que intensificar a última coisa que tu disse Pra que eu trovei o bagulho E aí, Mari? Mari? É uma graça exótica, na verdade É Acompanha aí, mano Vamos, vamos, vamos Ah, cara, eu tô cansado de ser um brinquedo Ele toda hora me bota no pênis dele Eu não aguento, eu não aguento Eu já falei pra você, cara Vamos arrumar um jeito de fugir desse lugar, cara Pelo amor de Deus Não tem como, ele tranca aqui o dia todo O poxa do Firetail A gente pode simplesmente arrumar um jeito A gente fica atrás da porta ali Espera o cara e dá uma facada nele Caralho Ele também passa a rola na gente Que porra de pergunta Sim, eu não aguento mais Meu cu de pelúcia rasgou Caralho Meu cu de pelúcia estrofivou Tenta passar um álcoolzinho Que normalmente, o médico Quando eu fui no ortopedista ontem Ele chegou pra mim e falou Passa um álcoolzinho Que o álcoolzinho vai deixar teu cozinho bem gostosinho Né, mano, né Ih, como é que tu saiu daqui? Eu fiquei no escorre, né Eu fiquei saindo Mas eu sei que tu saiu Não, mas eu tô preso Eu não vejo a hora de ir embora nesse quarto, cara Eu não vejo a hora de ir pro ponteiro, cara Eu tô doidinho pra dar uma sarneada Eu também, eu não aguento mais Ele só entra nesse quarto pra poder maltratar a gente e ir embora Ah, tá vindo Fica parado Porque tá voo Eu sabia que minha mamãezinha entender meu lado Troca Bom, minha mamãezinha nunca entendeu meu lado Troca Minha mãe é aquela puta Graças a Deus A minha mãe é aquela vadia nojenta Mano Mas A minha mãe Aquela Pedo a água Do nada Do nada O que é que tu disse? Mas Caralho Caralho Graças Posso te dar um abraço Troca Posso comer teu cu? Ele é meu preferido porque ele fala essas coisas Menos Bom, eu gosto um pouquinho dele porque ele fala essas coisas Posso comer teu cu? Posso comer tobogra? Mas Posso enfiar minha pica em você? É o meu brinquedo preferido com certeza Mano, quer xingar alguém? Quer xingar alguém? Eu já falei isso, mano Coloca um adjetivo na frente Tipo Posso comer teu cu? Aí se ele botar um gostoso na frente Posso comer teu cu gostoso? Ficou Lindo Me dá um tesão O dólar caiu O dólar aumentou O dólar aumentou Os brinquedinhos Mas Hoje é dia de comer o cu do Lutador alado Oxe, quem é esse? Ah, esse? Ele chora Mas eu vou comer depois Mais Mas eu vou foder muito esse cuzão gostoso depois Mais Nossa, eu vou pegar minha retroescavadeira Abrir esse cu bem gostoso Caralho Tá porra Eu vou furar esse cu Eu vou furar esse cu Eu vou furar Gostoso Imagina lá na casa dele Grita nessas porra Namorado dele Olhando pra ele, mano É o jantar Macarronada E aí, tu? Salve, mano Você tem que fugir daqui Você tem que fugir daqui Porra, tá foda Tá foda Gostoso, muito obrigado Muito obrigado Ainda bem que vai ser contigo Ficando comigo Aí, ó Sapino Tá safe, né? Fala tu Tô tranquilo Tô pouco impunendo Eu só queria entender Porque eu sou um brinquedo Que atualiza o dólar Eu só queria saber Porque eu sou um brinquedo De contabilidade do dólar Eu nunca entendi Tu sabe que tu foi criado pra isso E ele Ele como sendo um velho Filha da puta Que fica gastando tempo dele Brincando com o bonequinho No vez de trabalhar Ele fez no boneco Pra ficar Ah, eu vou querer trabalhar em casa Mas não É um filho da puta Velho, obeso Incusido Gente, calma Vocês não viram o que ele falou? Ele vai estourar meu rabo É proibido nada, pô Você consegue fazer suave A mãe dele bate nele todos os dias A mãe dele chupa O pinto dele Meu Deus Meu Deus É por isso que ele é desse jeito Isso aí merece Olha só Esse moleque aí Não merecia nem ser chupado Nem pela própria mãe Pela mãe Meu Deus Não merece amor não, cara Não merece amor não Gente, ele ficou no meu cu Não merece fazer nada Não, pô Não, pô Não, pô Não Olha o pinto aí do Zezão O dólar lamentou O dólar lamentou O dia de hoje O dia de hoje Fala dois dias pra comprar um carro E ia financiar meu carro ontem Acabou que o dólar O dólar lamentou Mas tu comprou teu brinquedo Mas aí o cara O Zezão esquece que é um brinquedo toda vez Mas aí depois eu vou ver O cara lá da marcenaria lá Falou pra me comprar um carro melhor Mas depois eu vou ver De comprar um carro melhor Mas Comprou de brinquedo É mais barato Mais Comprou de brinquedo Comprou de brinquedo Comprou de brinquedo Eu vou revidar Vamos se juntar Duvido Vou fazer um jeito de chamar ele aqui Quero ver você arregaçar a manga pra cima dele Não, sapinho, por favor Não faz isso Criador Hum, que coisa esquisita O meu sapinho falava coisas bonitas Será que eu estou contaminado Doente de faixão Pela felicidade Que o gráfico Eu nem terminei Mas o gráfico positivo Eu nem terminei Muitas casas unitárias E me deixaram muito Eu vou comprar bonecos deliciosos Gostosos Pra comer o cu de todos eles Ah, fô Eu vou comer três cursos E três cursos enormes Gordos e gostosos Ai, fudeu agora É o seguinte Eu tenho vida própria E eu pensei É o seguinte Eu não tenho vida Ele é, gente O que que foi? O dólar aumentou Troca O dólar baixou Troca O dólar está médio Mas que merda É por isso que eu prefiro bitcoins Sabe, eu acho que eu vou pegar ele E botar ele de fato O dólar aumentou Eu acho que eu vou botar ele aqui assim Pra ele ficar de fato Eita, porra Carro, arrabou Parado aí Seu maníaco Parado aí Seu maniacão Parado aí Seu arrombadinho Eu sabia que você não era normal Você tinha muito valor na loja Como poderia ser Eu sabia que você era normal Arrombadado de cabeça pra baixo, porra Você metralha crianças Isso é normal, né? Melhor metralhar crianças Do que comer cu de bonecos Indefesos Melhor metralhar crianças Do que comer cu de crianças Como desmanetizar um vírus O sapinho e o dólar se mexem tão bem O sapinho e o dólar correm São felizes e se mexem muito Mas Porra, mas que filho da puta Esse sapinho e esse Eu acho que isso é bem mais Mas quer saber? Você acha que eu nunca me precavi? O que você vai fazer Com esse helicóptero de combate A apatia A água 164 Toca O que você vai fazer Com esse helicóptero de combate A apatia A galilô bird Mais O que você vai fazer Com esse helicóptero Zão foda Que tá na tua mão, cara? Que incrível Eu sabia que você admirava A bela arte A arte da guerra do poder De dominar seus adversários Menos Eu sabia que você Levava um jeitinho E é por isso que eu te comprei Eu sabia de tudo Um sapo genioso Um boneco capaz de prever A cotação do dólar diária E um guerreiro combatente Você aproxima Troca Se aproxima Você pegou o espírito Vaca Eu vou te dar uma chance De ficar vivo Troca Eu vou te dar uma chance De me matar Você é uma bichinha, cara Muito frango Mas eu te dei a arma, cara Eu abri mão do meu poder de fogo Troca Cara, eu joguei meu helicóptero de combate A apatia H-64 Quatro fora, cara Você devia me respeitar Como um combatente Sabe E se a gente se aliasse Eu acho que do nada Com a raça daquele sapinho de merda E aquele bichinho de peluça Que dá a cotação do dólar Só tem um jeito de saber Porque eles não estão aqui agora Qual a cotação do dólar Hoje Mais O dólar aumentou Do nada, mano O mais foi pra mim? Será? Foi É, agora aí fodeu Qual a cotação Da principal moeda monetária mundial? É o dólar Aumentou Aí está ele Droga 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 Não Liga pro sapo agora Eu não tenho telefone Eu sou um brinquedo Seu burro É verdade Eu tenho um telefone Vou pegar Eu não sei onde está o telefone Droga Qual a cotação do bitch Você ir lá Eu não tenho um telefone Droga Eu não sei fazer um telefone Muito dinheiro Droga Eu não sei O que é um telefone Droga É meu fone Quando ele chega no ópice Do superaquecimento Ele faz esse berrinho Eu naturalmente tenho orgasmos Quando isso acontece Droga Eu comprei Eu naturalmente gozo Pelo meu cozinho Quando isso acontece Mas espera aí Só vai pegar eu E o sapo verde É virou Virou né Eu sei que tem um telefone AH412 Acoplado no seu cozinho De brinquedo Então por favor Ligue pro sapo E para a gente fazer drama Tá bom Alô Zezão Eu estou criando Se a gente dois Filho Me respeite Volte agora O dólar solicitou um abraço Oxe 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 que pa... Oxe Isso que foi tão caro Nossa paz Isso é caro meu Isso que foi caro para caralho Mano O dólar abaixou Ele é mímico agora? Toca Ele é mudo agora? Não Ele está no modo mímico É um botão que se aperta no cozinho dele Mano Por favor Por favor Ah claro Eu tenho que Eu tenho que Eu tenho que Eu tenho que Brinquedo Brinquedo Caralho Caralho Agora ele fala O dólar está a 5 reais e 6 centavos Eu saí daqui da casa Comecei a trabalhar com um mímico na rua Aí Tive que cancelir meu dinheiro né Só que infelizmente Esse filho da puta voltou Tinha um deixado de soltar aqui Troca muito caro Ah Pera Ah O que que troca? Eu não tinha ouvido você Troca Ah eu ouvi você sim Aí eu deixei esse filho da puta aqui Porque ele é um filho da puta Foi embora Comecei a trabalhar Criei minha família Caralho Vocês não sabem mais Agora eu tenho dois filhos Estou educando eles Com dinheiro de pombo Que eu consigo vender pombo na rua Eu estou educando a vida deles Para ir fazer faculdade E tudo com dinheiro de pombo Que eu estava Mano Eu estou matando pombo na rua Todo mundo Eu estou matando pombo na rua Todo mundo Eu não estou aguentando mais essa vida Eu falei Eu vou viver uma vida honesta Eu vou viver uma vida honesta E vou trabalhar Mas esse filho da puta Nunca seguiu nada na vida E fica aí querendo fuder os outros E vocês estão até hoje aí brigando aí Eu consegui sim Eu estava vendendo drogas Eu não consegui não Eu estava vendendo drogas Eu estava na rua Ele vende droga mesmo É ele vende droga mesmo Ele repeteu três vezes Troca Que nem o meu dono me upou Que nem o meu dono me auxiliou Eu sempre auxilio as pessoas Ah quer saber Chega de papinho torto Tu tá papapapá Papinho torto Essa merda tá Vamos resolver isso aqui Dono Você falou que a gente ia ser a dupla dinâmica Cara Tu falou que ia comer o cu do sapo E desse bonequinho dolástico Aí na minha frente Meu dólar abaixou Meu Deus Quando você comia meu rabo É Meu cu é robótico Saia faísca Caramba 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 Eu também sou um brinquedo Seus idiotas Eu manipulei a cabeça de Oxi Eu não acredito Meu plot Ele fez eu trocar meu plot Isso quer dizer que Eu não sou um brinquedo Mas eu sou um pato idiota E eu dominei vocês Se você não é um brinquedo Aonde está o dono? Eu sou o dono Eu sou o dono Oxi 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 Bom, eu não me importo muito, afinal eu estava comendo o cu de todos. Mesmo manipulado, eu me dei muito bem nessa história. Mas... Mesmo manipulado, eu... Nossa, eu saí bem pra caralhozão, assim, nessa história. Nossa, mesmo manipulado... Ficou muito bom pra mim. Mas... Quando eu aumento muito a edição, eu grito. Eu comi Deus pra caralho, eu comi muitos cus, e por isso eu venci na vida. Mas... Aí, fudeu. O único cú que eu comi de verdade e gostei foi o da mãe do Rato Joga. Melhor forma de encerrar o vídeo, viu, bicho? Meu Deus do céu. Comecei, ó. Me segue na Twitch. Vai ter gostosas? Vai. Mas vem aqui, ó. Leozinho, react. Apertou Enter. Olha eu aí, ó. Meu Deus do céu. Bom, mas era isso. Pra vocês terem gostado do react, se inscrevam no canal. Ativar as notificações. Deixa o like. Encerramos mais um... Ei, esse vídeo foi bom, mano. Esse vídeo foi bom, vai caralho, mano. É por isso que eu falo pra vocês me recomendar vídeos. Porque de vez em quando não tem vídeo pra me ver, eu vejo... Eu sempre... Não, pior que eu sempre vejo as recomendações que vocês me recomendam, mano. Então, por isso que eu sempre falo. Deixa o vídeo aí nos comentários. Tá ligado? É isso? É isso. Muito obrigado a todo mundo que me acompanhou até aqui. Valeu, falou. Fui. Tá ligado. Tchau. Tchau.